Ahn, 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 oh Tenho metas pra canção na vida, tudo na vida tem que subir Ela pergunta como que eu tô conseguindo fazer Tudo esses carros doando, usando essa grana comigo Ela pergunta como que eu consigo juntar inimigo É só você fazer dinheiro e ficar muito, muito, muito rico Ela pergunta como que eu faço pra ter tanto inimigo É só você juntar muito dinheiro e ser humildade e rico Eles ficam querendo sempre ter a sua vida do início Só que eu peço proteção pra Deus Pra proteger minha família e proteger eu Sei que vários querem, eu vou viver minha conquista Mas só que não corre atrás pra ter a sua vida Ela se pergunta porque minha vida é assim Eu vou como falar pra ela que eu vivo assim Foi Deus que me abençoa hoje, eu tô assim Agradeço a dor dele fazendo assim Ele me ajudou, me conquistou toda vida Ele me protegiu de todas as feridas Sei que ele tá andando comigo na vida Não me abandona, não vou te abandonar ainda Porque sei que você vai me guardar Sei que você vai me protegelar E se eu for preso que Deus vai estar Junto comigo ele vai, vai estar E aí E aí E aí E aí E aí Hummm Hummm